Olá pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, eu vou ensinar como você faz o tal do desafio Evoluiu Challenge lá no Instagram, onde você consegue fazer evolução de maquiagem, pode fazer evolução de looks também através de edição de vídeo. O editor que eu vou usar aqui é o Sony Vegas, eu gosto bastante do Sony Vegas porque dá pra você fazer uma edição bem profissional e se você tem um PC normal, assim, que não tem muito terabyte não tem muita memória, o ideal é ele porque ele é o mais leve que tem. O Adobe Premiere e outros editores são mais pesados mas você consegue fazer com o editor que você tem aí, tem um editor chamado, se eu não me engano, Filmouras que ele é totalmente gratuito e também dá pra você fazer. Se você quiser que eu faça em outros editores ou no celular deixa aqui nos comentários, se inscreve e deixa o seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e possa trazer mais vídeos como esse pra você, tá bom? Então vamos começar. Aqui tá já todo editado o vídeo eu quero mostrar pra você primeiramente a pasta que eu tenho com os vídeos que eu editei picado e são no total de 52 vídeos que eu fiz. Por que eu estou mostrando isso? Porque você não vai conseguir fazer de primeira então você precisa repetir várias vezes. Eu gosto de gravar todo o trecho que eu vou gravar em todos os takes, sabe? que eu faço, porque aí eu garanto que nada vai dar errado, porque se der errado você vai ter que fazer tudo de novo então na via das dúvidas, garante que isso não vai acontecer. Então o que eu fiz? Aqui no início eu fiz vários vídeos da mesma, o mesmo take, o mesmo rosto totalmente sem maquiagem, a roupa que eu queria de início e eu fiz ela duas, quatro, eu fiz ela doze vezes pra garantir que ficou perfeito. Então mesmo que você olhe e fale não, eu acertei de primeira, tá ornado, tá bom. Faça pelo menos cinco vezes, porque quando você for editar você vai encontrar erros e quanto mais você tem, menos chance de você perder tudo. Então eu mandei pra cá e eu mandei todos eles e eu fui revendo eles até eu ver o que ficou perfeito. Aqui no meio tem o take de áudio e ele tá assim escuro porque ele não tá funcionando. E você consegue através desse link aqui de mute onde você clica e ele some. Se você clicar de novo ele aparece e aí vai ter o som do vídeo e quando você coloca aqui de novo e clica ele some totalmente o som. Esse aqui é o trecho que vocês vão ver agora é o próprio cantor cantando, é a própria música. E como que você faz isso? Você vem aqui no YouTube clica aqui na caixinha de pesquisa e coloca música hit contagiante. E aí quando você coloca aparece várias opções pra você. Eu optei por essa primeira aqui que é um canal de coreografia e aí eu venho aqui no Google, deixa eu voltar aqui pra vocês verem desde o começo como que vocês baixam eu venho aqui no Google e coloco baixar vídeo e YouTube. A única palavra chave, eu coloco por palavra chave e normalmente o primeiro link que aparece, que tem esse Y aqui no início do site, é o site que eu sempre baixo aí eu clico, aí quando abre eu venho, pego o link do vídeo, colo aqui aí iniciar, aí eu venho, colo aqui pra baixo e aqui tem várias opções. Você pode baixar em vídeo e aí aqui do lado tem em MP3, aí só tem essa opção de MP3, eu clico em baixar, venho aqui no verde clico em baixar, ele carrega, aqui embaixo já aparece o link dele baixando e baixou. Essa página que abre adicional eu fecho e aí tá aqui baixado. E aí pra exportar aqui pra esse programa você vem aqui nesse cantinho e vem na segunda opção, open, clica e aí aparece aqui, você acha, procura aí você vai lá na pasta de download e aí você escolhe, abre e ele já aparece aqui pra você no editor. Outra coisa pra você fazer, o que você tem que fazer? Eu vou tirar o som pra não dar direitos autorais, mas vamos lá. Eu estou aqui e aí eu tô fazendo, aí o que acontece? Aqui bem pertinho quando eu cortei, uma vez que eu fiz o estralo você tem que prestar atenção em cortar quando você tá cantando, aí você faz um estralo, vamos supor. Quando você faz esse estralo, você tem que cortar na parte que você para e aí no outro take que volta, que já tá diferente, você tem que cortar também na parte que você acabou de fazer assim. Não faz assim duas vezes porque vai dar esse erro. Você vai, uma vez estralou, aí na próxima que parou, você para e corta na parte que tá assim e aí você volta e aí se você clica de novo, você corta na parte e aí você vai substituindo por trechos que você já vai fazer na evolução. Eu também aconselho você gravar tudo que você tá fazendo. Então, por exemplo, fiz a sobrancelha, você vai lá e faz toda a coreografia, aqui deu 24 segundos e eu fiz 24 segundos de todo o trecho da minha maquiagem, do começo ao final da música. Por quê? Se der problema no meio do caminho, você consegue descartar e substituir por outro. Por exemplo, eu fiz a minha sobrancelha, eu apareço sem nada, depois eu fiz a minha sobrancelha, gravei tudo de novo, aí eu fiz a sombra, gravei tudo de novo, aí eu fiz o delineado, gravei tudo, aí a mesma coisa com a base, iluminador, tudo. Aí, se vocês prestarem atenção, a parte do blush do iluminador não tinha, mas suponhamos que, por exemplo, a parte da sombra não deu certo, eu poderia ter substituído o take da sombra pelo do iluminador, o blush, que daria tudo certo, entendeu? Então, se atente a isso pra que você não perca, dá um pouco mais de trabalho, mas pelo menos não corre risco de você ter que fazer tudo de novo e refazer a edição, que é muito frustrante. Outra dica que eu deixo aqui pra vocês também é quando vocês estiverem gravando, grava com a música pra ser captada pelo áudio da gravação que você tá fazendo, porque é muito mais fácil você sincronizar o áudio conforme a música tá tocando. E aí também, outra dica que eu quero deixar aqui pra você é que nesse primeiro trecho aqui, quando eu dei play, a minha voz estava falando, só que a música tava mais à frente. Então, quando eu comecei a fazer a parte dos cortes, não estava ornando. Então, como que eu fiz? Eu vim aqui, ó, nessa primeira aba aqui, desse corte, cliquei na tecla CTRL, aí tá vendo que aparece tipo um raio aqui? E aí, quando você volta, ele deixa a música um pouco mais lenta. E aí, quando eu aperto play, a música já tá sincronizada. E aí, quando eu fiz isso antes, né, porque agora já tá tudo certinho, e aí, quando chegou na parte de cortar, na parte de começou a fazer as batidas, ela sincronizou. Então, é importante você saber disso. Às vezes, não tá sincronizado no começo, mas você não precisa fazer tudo de novo. Você só precisa deixar a música um pouco mais lento, ou o seu vídeo, né, um pouco mais lento, ou um pouco mais rápido. Se você estiver falando um pouco mais lento, você põe um pouco mais rápido. E se você estiver falando um pouco mais rápido, você deixa um pouco mais lento pra sincronizar, aí você corta o trecho, e aí, quando começar as batidas, você harmoniza e o resto da música fica perfeito. Vamos recapitular. Quando você for cortar, corte quando você faz o estralo, e aí, quando você vai cortar a parte seguinte, você para na parte que você já fez o estralo pra voltar, pra não ter dois estralos de uma vez, que às vezes acontece isso. Aí você fala, nossa, mas por que não tá indo por causa disso? Fez, estralou, cortou, pega lá, corta na parte que você já tá com uma maquiagem, ou fez a sombra, ou fez a sobrancelha, ou o delineado que você fez, e aí você corta no trecho que você já fez, assim que você volta, e aí você faz de novo, corta, e aí você retorna de novo, que aí você vai conseguir sincronizar tudo certinho. Agora eu vou mostrar pra você a parte de formato. Quando você envia ele pra cá, mesmo se você gravar ele de forma vertical, normalmente aqui nessa parte que eu estou mostrando com o mouse, ele não aparece dessa forma. Eu vou mostrar do jeito que ele aparece, pra vocês entenderem. Normalmente ele aparece 1920 por 1080. E aí ele vai ficar assim quando você for colocar. Como eu vou postar no IGTV, eu vou clicar aqui e vou inverter. Ao invés de ser 1920 o tamanho por 1080, eu vou colocar 1080 por 1920. E aí quando você clica ok, ele já fica no formato do IGTV. E aí fica muito mais fácil. Outra coisa que também você tem que se atentar é na parte quando você for renderizar. Quando você for renderizar, você vem aqui no primeiro link, clica e vai aqui em renderizar. Clicou, aí vai abrir pra você essa aba. E você tem que se atentar, por quê? Eu coloco normalmente nesse tipo de formato, que é My Concept AVC AAC. Mas não precisa decorar nada disso. É só você procurar lá a letra M. E aí vai estar My Concept. Eu vou deixar aqui escrito pra você ver. E aí tem que estar MP4 e formato AVC. Mas a gente tá focado mais no formato MP4. Aí você clica aqui nessa seta, abre um monte de páginas pra você. E você procura Internet HD 1080p. Que é a melhor qualidade que tem. Aí você clica em cima dela, só que isso não é o suficiente. Você vem aqui em customizar. Clica e aí abre isso aqui pra você. Você tem que modificar essa parte aqui que tá no formato já fixo. Você clica e coloca em customizar, que é a primeira opção que aparece pra você. E aí quando você clica, ele deixa aberto pra você deixar os formatos e você faz a mesma coisa. Você muda. Aqui tá no primeiro, é 1920, você coloca 1080. E aí o segundo, você coloca 1920. Você só inverte pra ficar vertical. E aí você clica em ok. E aí você vem aqui, clica em renderizar. E aí ele já começa a renderizar o seu vídeo no formato do IGTV. E não tem dificuldade nem problema com relação a isso. Mas é esse o vídeo. Lembre-se que se você quer que eu ensine pra você como faça em outros editores, deixa aqui no comentário. Até o próximo vídeo.